Análise de mercado agropecuário, dólar cai e pressiona preço dos produtos de exportação. E o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O consultor da Brandalize Consulting também comenta que o dólar voltou a apresentar baixas cotações, com previsão de queda para os próximos dias, o que deve influenciar nos produtos agropecuários, principalmente de exportação. O dólar vai perdendo um pouco de força em função de que a pandemia começou a perder força a nível mundial, a quarentena está se abrindo a nível mundial e a nível brasileiro, e com isso a pressão de alta do dólar, que andou batendo a porta dos seis reais, agora ele caminha em direção aos cinco, então com indicativos que possam recuar um pouco mais e isso acaba pressionando um pouco as cotações dos produtos brasileiros de exportação, que perdem fôlego nos portos. Então, como já negociamos a maior parte da soja na exportação, tem uma tendência de calmaria no setor e poucos negócios novos nos próximos dias. No caso do milho, segue com bons volumes ainda para ser negociado, mas o mercado segue calmo nos portos, pouca pressão de venda, a pessoa apostando mais no mercado interno, enquanto as indústrias devem seguir esperando pela colheita. Geadas passando na semana não afetaram as lavouras, basicamente algumas geadas leves no sul-oeste do Paraná, mas sem indicativos de problemas por enquanto. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalisa e mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com.br Siga-nos no Instagram, ou então no facebook.com.br Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? E aí E aí